Música Flagrante por dirigir embriagado e desacato a autoridade Vai imagina O advogado foi encaminhado a delegacia de delitos de trânsito E logo após para a segunda delegacia de polícia de pronto atendimento para registrar a ocorrência Também acharam uns tóxicos no carro Que isso Ai 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 caiu a casa Marquinho Ele capotou na avenida Aparício Borges Na capital próxima ao presídio feminino Mad Pelletier Segundo a brigada militar o motorista que não se feriu se recusou a fazer o teste do bafômetro Mas apresentava sinais de embriaguez Ele precisa? Arthur Ele saiu abraçando o polícia Ele dá um abraço Arthur Sou eu Me recomenda algum filme que está passando no cinema para levar minha guria no dia dos namorados Mandou aqui o Anderson AB Filme de amorzinho? Filme romântico Ah não, não sei Então qualquer um Então recomenda qualquer um Está no cinema ainda? Acho que não Teria que procurar Eu não vi porque hoje muitos filmes Eu não vi hoje os filmes Robin Hood Então posso olhar Robin Hood vai, está dando também fúria de titãs Olha só pessoal O que importa é ir ao cinema O que importa é ir ao cinema O ritual de ir ao cinema Olha só pessoal Olha só pessoal Sim, diga Ele está de sacanagem Não é, o negócio é o seguinte Promoção do Cabral Iguarias Eu tenho aqui duas piadas de portugueses Então me incumbiram de ler as duas piadas Me incumbiram de ler as piadas E aí vocês, ou seja, nós teremos que escolher uma que vai ganhar aquela barbada lá para jantar no Cabral Iguarias Certo Certo No restaurante o Manuel Essa aqui é do Fernandes Gustavo No restaurante o Manuel se abre para o seu melhor amigo Eu sou um gajo mais feliz do mundo A minha mulher me ama de verdade Ora pois E por que você está falando isso justo agora? Ah é que ontem eu fiquei de cama por causa de uma gripe forte E ela me surpreendeu Eu não continuo, continuo sem entender Manuel Deixa eu terminar Ela estava tão feliz de eu estar em casa que não conseguia se conter Para qualquer pessoa que batia na porta Até para o carteiro, para o leiteiro Ela gritava cheia de entusiasmo Meu marido está em casa, meu marido está em casa Eu gostei É boa, é boa É boa, é boa É um chifronésio o marido Então nós temos essa piada do... Mas faz três dias que tem essa piada Sim, pois é por isso mesmo Ah, é a que está concorrendo Tem que escolher Sai a outra Diarreia da Josiane Ortolan Coelho Num concurso de inteligência é feita uma pergunta para três participantes Qual é a coisa mais rápida que existe? O alemão respondeu A luz A plateia aplaudiu a resposta O americano respondeu O pensamento Todos ficaram maravilhados E aí o português respondeu A diarreia Todos ficaram intrigados E o entrevistador perguntou Mas Manuel, por que a diarreia? Ora pois Porque quando aconteceu comigo Não tive tempo nem de pensar em acender a luz A outra A outra A outra Então foi o Fernando Indes Gustavo Que de preza Vai levar um jantarzinho gostoso Lá no Cabral Iguaria O Anderson, boa dica para tu aí Antes de ir no cinema, cara Com a tua patrona O dia dos namorados Vai lá Ou depois Depende da hora que ele for no cinema, né Arthur? Vai no Cabral Iguarias Lá experimentar as delícias desse lugar Querido E parceiro aqui da Pó de Rua Querido Machão, gauchão E aí